Fala pessoal, Paulo Trader trazendo mais um vídeo de uma estratégia top, uma estratégia que funciona a médio e longo prazo, por quê? Porque é voltada para o price action, tá? Não é nenhum indicador, não é nada mirabolante. Você vai utilizar um padrão que se repete diversas vezes. Paulo, como você sabe disso? 4 anos de mercado. Eu tenho muito tempo de tela, às vezes 4, 5 horas por dia. Na frente desse gráfico, você começa a identificar padrões assertivos e padrões que não são tão assertivos assim. E hoje eu vou dar uma estratégia para vocês de forma totalmente gratuita, que é a continuação de canal, tá? Mas não a continuação onde o preço fica tocando suporte, resistência, suporte, resistência, suporte, resistência e seguindo nisso. Você vai aprender a identificar quando há um rompimento, se o preço vai retornar para negociar novamente dentro daquele canal e ganhar dinheiro com isso. Olha só, aqui como vocês podem ver, estava se formando um canal afunilado, apontado para baixo. Vocês já estão carecas de saber, quando essa figura está voltada, apontada para baixo, tende a fazer o rompimento para cima. Mas por que nesse ponto aqui o preço rompeu para depois retornar? Quando o preço faz esse padrão, ele apresenta uma bela oportunidade para a gente pegar o falso rompimento do canal. Só que tem uma entrada, tem uma estratégia, tem um padrão que é ainda mais assertivo. É quando surge uma movimentação indicando que aquele movimento de impulso ele finalizou e que o preço tende a retornar para dentro do canal novamente, tá? E isso, cara, eu falo com autoridade, porque eu pego várias operações assim ao decorrer do dia. Olha só, hoje eu fiz algumas operações aqui nessa conta, tá? Bati meta nessa conta aqui, tanto aqui na Boeing quanto no EUR-SD, também no SDJPY. Aqui na Boeing, a operação foi nesse ponto aqui, ó. Terceiro toque do canal, tá? Primeiro, segundo, terceiro. Uma entrada simples, confluenciando com o nível de suporte do passado recente, certo? Quando o preço esticou aqui, peguei para a próxima vela e o IN, lindo. Após isso, teve também uma outra oportunidade, ó. Só que eu perdi essa operação porque eu estava na outra paridade, onde eu peguei a projeção dessa figura gráfica, que aqui é o canal funilado, tá? Pego essa projeção da abertura da figura e coloco a partir da vela do rompimento. Olha só, e como vocês podem ver, o preço foi alcançar certinho o nível de projeção e respeitou lindamente. Infelizmente, eu não peguei essa operação aqui porque eu estava na outra paridade. E aqui no EUR-SD, minha operação foi nessa vela daqui, ó. Exatamente nessa vela. Mesmo com esse sequencial de velas vermelhas, eu entrei aqui para 5 minutos corridos. Mas será por que eu entrei aqui mesmo com esse sequencial de velas? Porque aqui era o terceiro toque dessa linha de tendência de baixo. Além disso, eu tinha um ponto de suporte no passado recente que fazia confluência. E essa vela fez a movimentação linda. Mesmo assim, eu não entrei para a M1, não, tá? Eu entrei para 5 minutos corridos. Eu não entrei para a próxima vela para garantir e peguei aí um isaço lindo. Mas vamos lá para o que realmente interessa, que vocês querem aprender. É a estratégia de continuação do mercado. Onde o preço, ele tende a parar e retornar para dentro do canal. Eu vou ensinar para você como saber identificar esse ponto. E você vai utilizar um padrão de candle apenas para confirmar sua entrada, tá? Eu vou mostrar isso aqui em M5, mas serve para M1, para M15, para qualquer que seja o time frame. Logo, M1 vai apresentar mais oportunidades com frequência. Vou colocar aqui essa paridade mesmo do EUR-SD e M5. E olha só, aqui como vocês podem ver, o preço, ele fez um rompimento nessa vela. Foi um rompimento bastante expressivo, certo? Normalmente, pessoal, quero que você saiba, quero que você aprenda o seguinte. Quando um ponto forte é rompido, seja ele suporte ou resistência, quando ele é rompido, principalmente com uma vela de força como essa, olha só. Teve continuação aqui, ó, de várias velas vermelhas. Teve esse padrão que indica aqui pressão vendedora e houve rompimento. Tudo indicando que esse preço, ele iria alcançar fundos mais baixos, tá? Ele veio alcançar esse fundo mais baixo aqui. Vou até colocar para vocês, ó, para ficar melhor aqui a explicação, certo? Ele veio buscar aqui esse nível de suporte mais abaixo, tocou nesse suporte e começou a corrigir. Quando o preço, ele alcança aquele nível, aquele objetivo, onde está bem nítido para você, e ele começa a fazer essa correção após o rompimento de um canal, na grande maioria das vezes, e isso eu digo por próprio tempo de tela, por propriedade própria. Na maioria das vezes, o preço, ele vai retornar para ficar negociando novamente dentro daquele padrão, dentro daquela estrutura. E foi justamente o que aconteceu aqui. O que valida a nossa operação é esse padrão aqui, ó, o martelo, tá? Ou martelo, ou enforcado. Olha só, quando acontece esse padrão, cara, você pode pegar aqui uma operação para a próxima vela, se caso o preço já estiver próximo do canal. Porque, na pior das hipóteses, ele vai vir só fazer o pullback para continuar a cair, ou mesmo seguir a estratégia perfeita, que é o quê? Voltar novamente a negociar dentro do canal. Eu pego operações assim quase todo santo dia. E esse é um padrão forte, como aquele outro padrão que eu trouxe aqui para o canal, de forma totalmente gratuita, baseado lá na dupla posição, tá? Eu vou deixar aqui passando nos cards, para quando esse vídeo terminar, você conferir o outro vídeo lá também, certo? Todas as vezes você vai precisar, claro, de um objetivo. Nesse caso aqui, o objetivo era esse ponto de suporte, esse aqui era o alvo, a região de interesse maior, o preço tocou, e quando ele fechou aqui esse martelo, cara, a minha operação seria para a próxima vela, entrar aqui para a continuação desse movimento. Ou seja, acreditando que o preço ele vai negociar novamente dentro da estrutura do canal. Como vocês podem perceber, é uma estratégia muito simples, mas se, cara, qualquer coisa que te dê um resultado acima de 80%, 85% a médio e longo prazo, e se você seguir o gerenciamento, não tem erro. Você consegue sair lucrativo no mercado de opções binárias. Esse é um padrão que eu vou deixar com mais detalhes no próximo vídeo, e também passo as operações antes mesmo delas acontecerem lá no meu Instagram. Se você ainda não me acompanha por lá, arroba paulotraderoficial7. Esse é o meu único perfil oficial. Acompanhe meu trabalho por lá também, que lá eu passo gatilhos, filtros, pontos de entrada, tudo que vai melhorar seu tempo de tela para você adquirir sua tão sonhada consistência. Valeu? Quem fala aqui é Paulo Trader, e eu espero vocês no próximo vídeo.